Música Eles disseram que ela foi vista com o outro Não busca um preto pela cidade a rodar Nem vestida igual a dama da noite Cheirando alto e pulando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a boa mesmo viu os pão E os dois juntos se desmanchando de amor Busca um preto, você é peito de raço Fez o tempo em pedaços Também aprendeu a nadar Busca um preto, com o seu rumo altito Meu castelo tão bonito Você fez escolar Música Eles disseram que ela foi vista com o outro Não busca um preto pela cidade a rodar Nem vestida igual a dama da noite Cheirando alto e pulando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a boa mesmo viu os pão E os dois juntos se desmanchando de amor Busca um preto, você é peito de raço Fez o tempo em pedaços Também aprendeu a nadar Busca um preto, você é peito de raço Fez o tempo em pedaços Também aprendeu a nadar Busca um preto, com o seu rumo altito Meu castelo tão bonito Você fez escolar Me disseram que ela foi vista com o outro Não busca um preto, com o seu rumo altito Ela me arrora Nem vestida igual a dama da noite Cheirando alto e pulando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a boa mesmo viu os pão E os dois juntos se desmanchando de amor Busca um preto, você é peito de raço